Ações já realizadas, muitas delas que não eram ainda de domínio público, mas não eram nem por uma questão de sigilo, era simplesmente porque a organização que fez o estudo ficou com o estudo, ou não circulou, não tinha nenhum motivo específico. Então, essa foi a primeira, juntar dados que estavam aqui e ali. E aí, é óbvio, como eram diversos estudos, diversas pesquisas, eles não tinham nenhum parâmetro que eu pudesse utilizar para tentar compará-los ou colocá-los lado a lado, para a gente poder entender um pouco o contexto de cada um desses eixos. Então, a gente não pôde fazer esforços de comparação nessa pesquisa. Mas a gente conseguiu, sim, ter esse olhar em perspectiva, de pegar várias pesquisas, vários estudos diferentes, que não necessariamente tinham metodologias comparáveis, ou até unidades de análise comparáveis. E a gente tentou colocá-los em perspectiva, de maneira que eles pudessem passar para a gente alguma informação de maneira articulada como um todo. E para ajudar a gente a fazer isso, a gente fez o que a gente chamou de qualificação dos dados. Então, nós fomos atrás de fazer entrevistas, visitas de campo a algumas organizações, principalmente essas dos novos formatos, que a gente está chamando. Fizemos pesquisas em documentos, sites dessas organizações, para a gente poder fazer esse esforço de construir esse olhar em perspectiva, e não só juntar um monte de dados, mas também fazer com que eles tivessem algum sentido mais articulado. Então, essa foi mais ou menos a metodologia da pesquisa, o objetivo da pesquisa. E está lá nos relatórios da pesquisa. Por favor, Rui. Aí a gente tinha uma outra questão também nessa pesquisa. A gente estava tentando entender um pouco o campo de defesa de direitos. Eu acredito que ele é melhor explicável, talvez, pela prática das organizações do que por qualquer conceituação que a gente possa trazer aqui. Então, quem está na prática, quem participa, quem milita, quem atua, de forma direta ou indireta, com a questão de direitos, fortalecimento da democracia, advocacy, educação popular, enfim, sabe que faz defesa de direitos. Mas acontece que a gente tem, fizemos esse esforço de tentar definir um pouco isso. E por mais que possa haver algumas definições, principalmente no estudo da IBGE, da FASFIL, esses recortes ainda ficam um pouco frouxos. Mas a gente vê claramente que na prática do campo, essas definições acabam emergindo de forma mais clara. das organizações que fazem defesa de direitos. Não é no caso das organizações que apoiam. Essa clareza já não tem tão grande. Então, por exemplo, no estudo da FASFIL, e aí eu já estou colocando o último estudo, que mapeou 290 mil entidades, fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, acho que todos têm conhecimento desse estudo do IBGE. Está aqui a coordenadora do estudo, Ana Maria Peliano. Ela tem uma categoria que chama defesa de direitos. E dentro dessa categoria tem aproximadamente 42 mil organizações que colocaram lá, se classificaram como fazendo defesa de direitos. Desenvolvimento. Dentro dessa categoria ainda tem várias subcategorias. e tem duas especificamente que são defesa de direitos e minorias e outras formas de defesa de direitos e apoio ao desenvolvimento, se eu não me engano. Então, essas duas categorias, que são uma mais específica e outra mais ampla, dão mais ou menos 6 mil organizações. Aí a gente tem outras categorias, associações de moradores, enfim, que acabam, de alguma maneira, a organização civil fazendo aquilo. E aí é uma definição, talvez seja uma definição mais consistente que a gente tem, lá na definição do IBGE, mas que, infelizmente, ela não é replicada para as outras áreas que a gente viu. O investimento social privado não usa, nos relatórios que a gente viu do BISC e do GIF, não usa necessariamente essa definição da FASFIL. Em outras bases de dados, a gente também não viu necessariamente essa definição. Na verdade, defesa de direitos aparece com infinidade de nomes. Aparece como cidadania, como ações públicas, ações cívicas, aparecem com o nome de direitos humanos. Então, mas tem muitas denominações. Mas, se a gente for por essas conceituações, a gente acaba se confundindo um pouco. Mas, nas práticas, a gente acaba reconhecendo algumas ações específicas que essas organizações realizam. Advocacy, influência em políticas públicas, uma série de campanhas, mobilizações, elas fazem educação popular, enfim, algumas ações práticas que acabam identificando bem essas organizações. A gente mesmo, em um dos relatórios de investimento social privado, a gente acabou usando a expressão direitos humanos. Em um dos relatórios da pesquisa está se referindo como direitos humanos. Para o campo, as organizações praticantes, direitos humanos é um pedaço, só de defesa dos direitos. A defesa dos direitos seria uma coisa mais ampla. Mas, lá, nesse relatório, como a gente pegou muitas coisas comparativas, principalmente do Foundation Center, e eles tinham um estudo sobre isso, a gente acabou colocando o nome de investimento social, corporativo e direitos humanos. Mas, enfim, só para ter uma ideia de que a gente tentou, nesses levantamentos, tentar colocar um pouco essa lente, esse recorte específico, que é o recorte do campo de atuação das organizações envolvidas na D3, e que tem sido bastante implicadas em todas essas mudanças que tem havido na cooperação, na área governamental, no investimento social corporativo, e no surgimento desses novos formatos. Muitas delas estão liderando isso. como observações gerais da pesquisa, o que a gente pode concluir daí? Primeiro que a gente tem uma séria limitação com relação às nossas bases de dados, sistemas de informações sobre o campo. Eu acho que talvez não seja uma grande novidade para muitos de vocês, mas é muito complicado. O campo como um todo deveria colocar como prioridade na sua agenda a construção desses sistemas de informações mais robustos. Eu acho que facilita muito não só a tomada de decisão das próprias organizações, mas a própria mobilização política com esses dados. A atenção maior à sistematização desses dados. Muitos dados que a gente achou já estavam desatualizados, pesquisas que acabaram não tendo continuidade. Claro, como eram pesquisas que não necessariamente falavam uma com a outra, muitas vezes usando conceitos, expressões diferentes, mas que a gente conseguia sentir que tinham a ver, de repente, muito pela prática das organizações, mais pela conceituação, mas inexistiam parâmetros de medição e acompanhamento. Não temos nem um conceito fechado ainda. Então, como produzir dados sobre a questão do campo dos direitos. E aí, algumas tendências. Em cada um daqueles eixos, a gente vê tendências gerais que apontam para mudanças nas formas de apoio dos principais financiadores a essas organizações. Mudanças também nas agendas prioritárias, muito fortemente, em cada um desses eixos. e mudanças também, ou pelo menos ainda coisas em suspenso, sobre o cenário ou o entendimento do que seria o campo de defesa de direitos. A gente percebeu tendências que apontam para isso. É um campo que está em transformação. Ele está revendo algumas questões, defender direitos. Hoje, talvez, tenha que incluir outros atores que não necessariamente estavam tão na pauta do campo há um tempo atrás. Então, aí a gente tem por exemplo, uma classe média que ascendeu e que talvez seja um ator importante agora, que vai exigir direitos, que vai começar a participar bastante dos debates desse campo. Então, como tendências gerais, a gente coloca isso aqui. Então, eu vou passar aqui rapidamente por coisas que não necessariamente são resultados que refletem o que está totalmente lá nos relatórios, mas coisas que nos chamaram a atenção. Pode ser que, quando vocês forem fazer a leitura dos relatórios, chamem a atenção de vocês outras coisas. Mas a gente, nessa apresentação geral, acabou trazendo essas aqui. Primeiro eixo da cooperação internacional. A gente pode dizer que a gente tem uma forma, um grande grupo aqui de cooperação, que seria a cooperação oficial ou pública ligada a organismos multilaterais ou a cooperação bilateral entre governos. Sobre essa cooperação, a gente conseguiu há dados, em termos de números, embora a segmentação desses dados seja muito complicada da gente ir atrás para saber especificamente o que é, a gente só tem números absolutos. Vemos uma tendência de queda, mas não uma queda muito acentuada, mas uma tendência mesmo de estabilização da cooperação recebida pelo Brasil e de outros países. A gente vê, sim, verifica um aumento muito grande na cooperação enviada pelo Brasil. O Brasil passa a ser um país doador, que está cada vez mais enviando cooperação para a América do Sul, para os países da África, está cooperando, fazendo cooperações bilaterais com os BRICS. E aí eu acho que o professor Milani vai falar muito bem desse ponto aí na sua fala. E o que a gente verifica é uma mudança qualitativa, algum realinhamento de agendas, temas que passam a ser prioritários e muito fortes aparecem nessas novas tendências, meio ambiente, saúde e agricultura, particularmente nessa agenda oficial, da cooperação oficial. Só que a gente tem uma outra forma de cooperação, que aí eu acho que vai refletir muito o que o Rui colocou na fala dele, que eram essas 12 organizações que inicialmente fizeram parte da linha Sinterágio que fundaram. Essa era a cooperação a que ele estava se referindo. A gente pode chamar por vários nomes, cooperação não oficial, que não envolve governos, a gente pode chamar de filantrópica, solidária, privada, que envolve organizações, financiadores, fundações internacionais, nacionais, ONGs internacionais, entidades ecumênicas, enfim. E aí, não temos dados sobre eles. Não temos. A gente tem um estudo que foi feito pelo Instituto Fonte, que na época da crise de 2008, tentando captar muito o impacto disso, o que a gente vê claramente é que houve mudanças no câmbio, o real se valoriza, e, de cara, organizações que recebiam recursos da cooperação internacional têm perdas, vai diminuir porque o real se valorizou. Mas a gente não tem dados para dizer o quanto que diminuiu. Ao mesmo tempo que a gente vê várias organizações saindo aqui, a gente vê outras entrando. A gente entrevistou algumas organizações que tinham chegado recentemente, em 2004, no Brasil, da cooperação não oficial. o que a gente vê também é um realinhamento de agendas. Elas não vêm com a mesma agenda ou passam a redirecionar um pouco as agendas. E vêm com um pouco mais de foco também. Há uma tendência de concentrar um pouco mais os apoios em algumas organizações chaves aqui no Brasil. Muitas organizações da cooperação internacional estão fomentando até os novos formatos, os fundos que estão surgindo para mobilizar recursos localmente. Então, são essas as principais tendências que a gente observou aqui no eixo da cooperação internacional. E aí, fazendo o link para o eixo dos novos formatos, a gente... Os novos formatos, a gente está falando de novas formas organizacionais mesmo. E aí, particularmente, a gente vai dar destaque aos fundos independentes da sociedade civil e as fundações comunitárias, que são organizações novas, novíssimas, que têm surgido a partir de 2008, 2006, 2008, na sociedade civil brasileira. E que se propõe a terem uma estrutura, um modelo diferente de atuação, de apoio a outras organizações, mas também, muitas vezes, de operação própria, de projetos, e de captação de recursos, de mobilização de recursos. E aí, a gente foi olhar na qualitativa um pouco essas organizações. Talvez a gente tenha feito a primeira sistematização desses fundos lá nos relatórios. E aí, a gente foi focar em alguns dados, principalmente, sobre doações individuais no Brasil. Porque, em várias pesquisas e visitas que a gente fez a essas organizações, entrevistas, mostrou que o desejo, ou pelo menos a hipótese de que o doador individual vai ser importante para essas organizações, foi bastante colocado. Então, a gente foi atrás também de entender um pouco isso. E, de novo, temos pouquíssimos dados aqui sobre doadores individuais no Brasil. Os doadores individuais, eles contribuem com dinheiro, com bens, com ambos, com bens e dinheiro, ou com trabalho voluntário para organizações, mas não só para organizações. Eles podem apoiar diretamente uma comunidade ou até uma pessoa mesmo necessitada, que seja da rede de relações dele. Então, a gente percebeu em algumas pesquisas que esse doador individual no Brasil ele existe, ele é real e ele doa. Só que ele doa de várias maneiras, não necessariamente é uma doação institucional para uma causa. E aí a gente destaca duas pesquisas, uma realizada lá no início, nos anos 2000, e a outra realizada pelo IDES em 2007, com amostras restritas, mas que falaram, olha, existe o doador individual no Brasil, ele contribui com bens, com dinheiro, com trabalho voluntário, e a média anual de doação desse doador individual do estudo do ano 2000, isso aqui já foi atualizado pelo próprio IDES de 396 reais por ano. E o estudo do IDES mostra que ele contribui com 388 reais. Então, se a gente imaginar, é claro que a gente não sabe se essa amostra pode ser extrapolada para a população como um todo. Se a gente imaginar que a gente tem doadores que eles contribuem com a média dessa aqui por ano, então é realmente para se olhar com carinho a mobilização de recursos com essas pessoas. Existe uma pesquisa que foi realizada pelo Fundo da Criança no Brasil, Child Found Brasil. Essa sim foi um pouco mais generalizável porque foi realizada não por amostra, mas com base na pesquisa de orçamento familiar do IBGE, e ela cruzou também com dados do Censo de 2010, se não me engano, e eles acharam que existe hoje no Brasil 17 milhões de doadores que contribuem com um bolo total de 5,2 bilhões de reais por ano e que há uma concentração muito grande desses doadores em indivíduos pertencentes à classe C. Por favor. Então, o Brasil, existe uma pesquisa também feita pela Charity Aid Foundation que faz um ranking de 153 países e mostra que o Brasil está na posição 85. Se a gente for ver lá o ranking de países e países até que estão bem à frente do Brasil, comparando pelo PIB, a renda média, a gente vê que o Brasil poderia estar em degrais acima nesse ranking de doações. Só para vocês terem uma ideia, não é uma comparação, mas é só para ter uma ideia de um olhar em perspectiva, existe uma pesquisa anual nos Estados Unidos, Given USA, que mostra que o montante que as pessoas individualmente doam nos Estados Unidos é de 217 bilhões de dólares ao ano. Aí a gente vê algumas pesquisas internacionais, não aqui do Brasil, mas internacionais, que mostram que há espaço para esse doador fazer doação para causas relacionadas com a questão dos direitos, principalmente com gênero e equidade racial, em direitos humanos de uma forma geral. E se sabe que o doador de causas tem um perfil diferente daquele doador que doa para a sua comunidade, para quem está ali próximo. Só que, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, a gente não sabe quem é esse doador, a gente pouco sabe sobre ele. aqui no Brasil praticamente nada. Quem é esse doador ou esse potencial doador que pode doar para as causas? Que vai se identificar com um fundo, com a fundação comunitária que vai atuar com a questão da defesa de direitos, da melhoria da mobilidade urbana na sua comunidade, ou na defesa de direitos para a equidade racial, direitos da equidade de gênero. Há pessoas, há pesquisas internacionais que mostram que as pessoas estão preocupadas com isso. Mas como chegar nesse doador, a gente sabe muito pouco. E aí, sim, a gente foi olhar quem eram essas novas formas, esses novos formatos, modelos, particularmente os fundos e as fundações comunitárias, e as estratégias que eles estavam utilizando para mobilizar recursos. Então, a gente percebeu que, se a gente pode destacar o grande desafio, os fundos é um modelo bastante utilizado já nos Estados Unidos, na Europa eles são conhecidos como trusts, e basicamente se baseiam na ideia de que eu vou formar um endowment, um patrimônio, que possa me gerar um rendimento para eu financiar as minhas atuações, para eu apoiar outras iniciativas. Então, esse modelo foi também fomentado pela cooperação internacional aqui no Brasil. Quando ele aterriza aqui no Brasil, obviamente, a gente vai ter que rever algumas coisas. Como é que esse modelo poderia ser aplicado aqui ou não. Aqui me parece que o grande desafio dos fundos, das fundações comunitárias, é estabelecer relações com diferentes públicos para fazer essa mobilização de recursos. Como é que eu vou falar igualmente com a cooperação internacional sobre a minha causa e com as empresas, com o governo? Como é que se eu tenho uma causa? Se, de repente, eu quero incidir em políticas públicas e eu vou, de repente, uma hora, precisar criticar o governo. Será que eu tenho que captar recursos com o governo? O que é que eu posso pedir ou não para o governo? Como é que eu posso me aproximar? Então, essa construção de relações ainda está sendo... A maneira como fazer isso está sendo tateada muito por essas organizações, até por serem muito recentes. Muito recentes. E também como é que elas podem não só estabelecer essas relações, mas influenciar a cultura de doação, principalmente aquele doador individual que tem um potencial e que pode se identificar com causas. E aí, estratégias de mobilização são as mais diversas. A gente vê, principalmente as que estão surgindo, que utilizam tecnologias da comunicação, como o crowdfunding, organizações que passam a mobilizar grupos de simpatizantes a partir de redes sociais. E a gente tem abordagens diretas, o conhecido já telemarketing, que é bem caro, mas que muitas organizações grandes ainda utilizam. E o face-to-face, grupos de ONGs grandes, que a gente também pesquisou duas delas na pesquisa, têm apostado bastante aqui nessa estratégia que, na Europa, pelo menos, eu sei que é bastante comum, eu não sei quanto é nos Estados Unidos, das pessoas pedirem mesmo na calçada, baterem na sua porta para pedirem doação. Então, quem anda por aqui pela Paulista, com certeza, já deve ter sido abordado por algum deles. Então, por favor. Então, mudando aqui, o filme novamente, o eixo de recursos públicos, aqui a gente se concentrou nos dados que a gente tinha. Nos dados que a gente tinha eram os dados sobre as transferências voluntárias do governo federal para as entidades sem fins lucrativos. Basicamente, dados que estavam contidos no SICONVE, o sistema de convênios do governo federal, banco de dados, e pesquisas feitas sobre esse banco de dados pelo IPEA. E aí a gente aponta que houve um crescimento entre 2002 e 2010 do volume de transferências voluntárias para as entidades. Porém, esse crescimento, que em 1999 era de 2,2 bilhões e em 2010 passa a ser de 4,1 bilhões, ele não necessariamente acompanha proporcionalmente o crescimento do orçamento federal. Então, o orçamento federal cresceu bem mais, eu não lembro agora a ordem de grandeza, mas parece que o orçamento cresceu 100 e essas transferências cresceram 50. É mais ou menos isso, essa ordem. E aí, o estudo do IPEA aponta para um dado muito interessante para a gente aqui discutir e pensar um pouco. A proporção de crescimento dessas transferências voluntárias foi muito maior nos estados e municípios. Foi bastante maior do que no governo federal. ou seja, estados e municípios estão transferindo recursos para as organizações da sociedade civil. E aí a gente tem um grande buraco negro aqui. Porque se o governo federal já fez um esforço aqui, coloca os seus convênios no SICOMV e faz o acesso público a essa base de dados, aqui nesses outros níveis de governo não temos nada. E a gente vê que está crescendo as transferências aqui. como é que o campo de defesa de direitos está se relacionando com esses outros níveis de governo? Quem são as organizações que estão acessando recursos aqui? A gente não sabe nada disso aqui. Então, essa é uma dificuldade. a gente percebe também qualitativamente é que diferentes políticas, principalmente dentro do governo federal, tem diferentes históricos de relacionamento com a sociedade civil. Então, a gente pegou uma parte qualitativa que existem formas, focos de financiamento de certos tipos de projetos em uma política, em outra política. Isso reflete um pouco do histórico de relacionamento. E também há diferentes entendimentos sobre o que seja a defesa de direitos dentro das diferentes políticas públicas. Na política de assistência social, por exemplo, esse entendimento é muito claro e está inclusive formalizado. Existem as organizações de defesa de direitos, lá na ciência social ela fala, olha, elas fazem isso, isso, isso e isso. Nas outras políticas, não. Então, os gestores públicos que a gente entrevistou não deram consenso sobre o que é isso. No estudo do IPEA, ele também mostrou que, e aí ele fez um cruzamento para a FASFIL, do IBGE, pela definição da FASFIL, ele chegou à conclusão de que os todos os convênios do governo federal, somente 4,8% são realizados com organizações do campo de defesa de direitos. Bom, e por fim, o último eixo de levantamento, que foi investimento social privado. E aí, investimento social privado a gente pode entender como investimento social corporativo, ligado às empresas ou aos institutos e fundações empresariais. A gente tem também um investimento social privado independente, de fundações independentes. investimento social privado das famílias, das fundações familiares. Investimento social comunitário também. Então, há várias modalidades de investimento social privado, isso pegando a definição do GIF. Então, a gente se concentrou no investimento social corporativo, aquele ligado às empresas ou aos seus institutos e fundações empresariais. Aí, alguns dados, a gente tem uma pesquisa do IPEA, que pega em uma amostra que considera não só grandes empresas, mas também pequenas empresas. E aí, a pesquisa de 2006, se não me engano, que está atualizada pela inflação para 2009, dizendo que um montante de investimento das empresas nessa área é em torno de 6 bilhões. A pesquisa do GIF com os seus associados, coloca aí já associados do GIF em geral, corporações ou seus institutos e fundações maiores, 2 bilhões. E o BISC, que é o Benchmarking no Investimento Social Privado, que é uma pesquisa realizada pela organização Comunitas, que usa uma metodologia comparativa também com a organização lá nos Estados Unidos, mostra que eles fazem uma amostra, se não me engano, a última foi com, a Ana também está aqui para falar, com 25 organizações, e aí deu um montante de 1,6 bilhões. Deu dois? Esse foi o de... Ah, esse é o de 2001. Então ela já me corrigiu aqui. Que bom. São muitos números. Então, isso aqui não necessariamente é doação para organizações da sociedade civil. Isso aí são investimentos sociais da empresa e que podem ser doações às organizações ou investir em projetos próprios. E dentro das próprias doações, as transferências realizadas às organizações, eu posso ainda ter uma terceirização, ou seja, a empresa, a fundação, o instituto, tem um projeto, precisa realizar e vai e contrata a organização para ela, uma forma de terceirizar. Ou eu, e sim, eu posso ter a doação para projetos da entidade, para a entidade, para o fortalecimento da entidade. Isso é uma minoria. Predomina a execução de projetos próprios, mas predomina, sim, de longe. Tem um dado no BISC que fala que 709 milhões foram transferidos às OSCs, sendo que apenas 59% para apoiar projetos próprios. Pode ir, pode ir. investimento corporativo é diferente das demais formas de investimento social e privado. Tem uma concentração temática muito grande, principalmente na área de educação. Muito pouco, e aí a gente também acessou bases de dados lá nos Estados Unidos, com pesquisas realizadas pelo Foundation Center. Em geral, no mundo todo, o investimento das empresas tende a se concentrar muito em educação e outras áreas. Muito pouco é destinada para a área de direitos. Na parte qualitativa, a gente também identificou, assim como no governo, pouca clareza sobre como definir esse campo, como entender esse campo. Então, também aqui a gente encontrou uma diversidade de expressões. Direitos humanos, defesa de direitos, democracia, sociedade civil, cidadania, assuntos públicos, assuntos cívicos, enfim. Tudo na hora que a gente ia olhar lá os relatórios, podia ter, talvez tivesse realmente alguma coisa a ver com defesa de direitos. aí, bom, para terminar, já que vocês estão cheios de dados, eu fiz essa matriz aí, de novo, não vamos tomar esses números como resultados da pesquisa, mas é mais para a gente ter esse olhar em perspectiva. Alguns números ali da cooperação internacional, por exemplo, em 2009, a cooperação enviada pelo Brasil foi de 724 milhões de reais, só para a gente ter uma ordem de grandeza e comparar com as outras coisas aqui, potencial, e efetivamente o que as pessoas doam no Brasil, de acordo com a pesquisa do Child Fund, é de 5,2 bilhões. Aqui a gente vê 6 bilhões pela pesquisa de 2006 do IPEC, não foi atualizado, infelizmente, e os dados de amostras mais restritas do GIF e do BISC, e ali as transferências federais para entidades em fins lucrativos, que foi de 4,1 bilhões em 2010, mas que teve uma queda no último ano. Teve uma queda bastante significativa. Então, eu acho que isso aí dá alguns números para a gente poder fazer esse olhar em perspectiva. Sei que foi muita informação, a gente vai estar retomando um pouco disso ao longo dos dois dias. Por favor, o último slide. Esse é o site do CAPG. Os relatórios da pesquisa estão todos lá. Assim como o resumo executivo, onde a gente faz uma discussão um pouco sobre o que é o campo de defesa de direitos. Estão lá para vocês fazerem as leituras depois, passarem feedbacks para a gente, para a D3, sobre essas leituras. E aí a gente coloca, a gente sabe que daqui a seis meses, um ano, esses relatórios aqui vão estar desatualizados. E a gente fizemos um esforço tão grande de sistematização, e eu acho que talvez esse seja um dos encaminhamentos daqui para frente. Com certeza, eles vão alimentar bastante as discussões que a gente vai ter ao longo desses dois dias, mas que daqui a um ano eles vão estar desatualizados. Se a gente não fizer um esforço de tentar, não em tudo, mas em alguma coisa, pelo menos tentar manter, e aí uma das propostas que surge aqui é a criação de um observatório sobre financiamento das organizações, como é que a gente pode tentar manter isso, aproveitar esse primeiro esforço de sistematização que foi feito, e como que a gente pode construir, então, sistemas de informação a partir daqui. Tá bom? Bom, agradeço. Vou passar aqui a palavra agora para a Mili, que vai conduzir o restante do processo. Muito obrigada. Obrigada.